Com certeza, é com grande alegria que a gente está aqui disponibilizando o patrocínio para vocês, com esse entretenimento familiar, mais uma coisa grandiosa que estamos proporcionando aqui. Espero que todos gostem dessas duas salas de cinema, uma 3D, uma 2D, cada capacidade para 173 pessoas e com essa grande inauguração, que no dia 12, espero que todos gostem. Bom, e já com a grade de programação a nível internacional, o que está saindo lá fora vai ser... Com certeza, são dois filmes de lançamento nacional, que será o Hotel Califórnia 3, o Arranha Céu, e os outros dois que já saíram semana passada, no caso, o Imprevisto 2, e o Homem-Formiga e a Vista. E os valores já foram definidos? Sim, as definições dos filmes 2D, de segunda a quarta, R$ 20,00, de quinta a domingo, com feriado, R$ 22,00. Já a 3D, R$ 24,00, de segunda a quarta, e de quinta a domingo, com feriado, R$ 26,00. Bom, sucesso para vocês, viu, Vitor? Obrigado, tudo de bom. Isso, é verdade, está indo lá de Goiás, Tocantins, temos amigos, parceiros aqui em patrocínio, que inicialmente me convidou para analisar esse projeto, essa viabilidade, e montar um cinema aqui. E eu, já conhecendo a cidade, já morei aqui, de 91 a 93, analisei esse projeto, e vi que tinha muito boa viabilidade. E começamos as conversas, posteriormente convidei uma outra pessoa para fazer parte da sociedade, que é o Vinícius Induruca, e hoje estamos aí, finalizando esse grande empreendimento aqui no Centro Brasileal do Cerrado. E não fica nada a dever aos grandes centros, né? Gostaria que você falasse do valor do investimento e da estrutura que vocês estão disponibilizando. Isso é, o valor total do investimento gira em torno de R$ 2,00,000. Hoje temos projetores, temos dois projetores, um para cada sala, só para ter uma noção dessa realidade, cada um custa R$ 190 mil, com cadeiras, tudo de primeira qualidade, com os bancos almofadados, tudo de primeira, com os braços reclináveis, cadeiras reclináveis, temos duas salas, uma 3D e outra 2D, então é um empreendimento muito bem feito para bem atender a população de patrocínio. São quantas salas de projeção? 2D, 3D? Isso, são duas salas, tendo uma 3D e uma 2D. Segunda, terça e quarta, na sala normal, que é a sala 2D, temos o valor de R$ 20,00 inteira e R$ 10,50. Essas declarações de escola, inicialmente, é o suficiente. Posteriormente, a gente vai estar citando a possibilidade de adotar o Sistema Nacional de Carteirinha Estudantil, que tem toda uma tecnologia, dados de segurança. Na sala 3D, de segunda, terça e quarta, ela é R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 a meia entrada. Nas mesmas condições, aceitando carteirinha estudantil. Quero ressaltar aqui que não valem os cursos técnicos, infelizmente, segundo a lei. Seria curso de informática, curso de inglês, por exemplo. Esses cursos que a pessoa é somente para aperfeiçoamento. As carteirinhas, os documentos, os vales, declarações escolares, é dos cursos tradicionais, ensino médio fundamental e curso superior. Legenda Adriana Zanotto